Saio de casa E o vindo da mão é a bênção e o chão Que alguns amigos não falam agora em voz e coro As suas lágrimas sendo escondidas pela própria mão Mas segue feliz o mau seminário por devocação Sem pedir nada na liberdade entregou sua vida Sempre abstendo de ter patrimônio e qualquer guarida Preparou-se muito no conhecimento da contemplação A socorrer sempre na caridade de qualquer dos irmãos Padre, você tem sido o GPS da minha família Quando vou às missas e recebo instruções da sua homilia Não pagamos nada e o sorriso o céu sempre a receber É bem por isso que hoje contente venho agradecer Leva ao povo um barco de dança E o amor eterno É o mensageiro dessa boa nova no fundo modano E a caminhada com entusiasmo, fé e partilha Por isso que hoje contente venho agradecer Por isso que aqui é o GPS de toda a família Padre, você tem sido o GPS da minha família Padre, você tem sido o GPS da minha família Quando vou às missas e recebo instruções da sua homilia Não pagamos nada e o sorriso o céu sempre a receber E é bem por isso que hoje contente venho agradecer E é bem por isso que hoje contente venho agradecer E é bem por isso que hoje contente venho agradecer Saiu a substância do pão Saiu a substância do pão Chegou a substância do Cristo Não fique indeciso em crer Pone com a alma queira ver Neste pão e vinho Neste pão e vinho Tem corpo, sangue e alma E a divindade É Jesus quem se dou na infinita bondade É indecifrável este mistério Mas Deus está aqui O sacerdote O sacerdote estando no altar A pessoa de Cristo assumiu As palavras já foram ditas E Jesus glorificado surgiu Jesus ressuscitado Jesus ressuscitado está E a divindade E a divindade E a divindade É Jesus quem se dou na infinita bondade E a divindade É indecifrável este mistério Mas Deus está aqui Amém Amém. Eu vi a aurora buriã, extasiado passei a pensar, imaginei a volta de Cristo, quando em glória vier nos buscar. Vi o vento solar com a terra, dar um show de luzes coloridas, fantasiei a voz do arcanjo, suando sua trombeta da vida. Vi a via láctea, em um brilho que não se consome, são as forças em estado de alerta, esperando o filho do homem. Sob o seu retorno eu vi, haverá desequilíbrio astral, o fenômeno polar que eu vi, parecer parousia final. Via, via láctea, em um brilho que não se consome, são as forças em estado de alerta, esperando o filho do homem. Foi como um sonho, quando vi a aurora buriã, presumir o Senhor voltando, cheio de glória e esplendor. Foi como um sonho, quando vi a aurora buriã, presumir o Senhor voltando. Rezar sempre resolve, pois rezar me enlou a Deus. Rezar sempre sei que rezar, pois Jesus intercede aos céus, pois Jesus intercede aos céus, pois Jesus intercede aos céus. Rezar sempre sei que rezar, pois Jesus intercede aos céus, pois Jesus intercede aos céus, pois Jesus intercede aos céus. As vezes me esqueço de voz. Fui o Senhor que um dia falou, para eu orar sem jamais cessar. A tua mãe que cuida de nós, quando vem solicita a rezar. Quando vem solicita a rezar, quando vem solicita a rezar. Prometeste a rezar, prometeste a pedro orar, para ele não desanimar. Agora sou eu que imploro Jesus. Interceda quando eu rezar, interceda quando eu rezar. interceda quando eu rezar. Rezar, sempre resolve Pois rezar me leva a Deus Rezar sempre, sempre renova Pois Jesus intercede aos seus Pois Jesus intercede aos seus Pois Jesus intercede aos seus Rezar, sempre resolve Pois rezar me leva a Deus Rezar sempre, sempre renova Pois Jesus intercede aos seus Pois Jesus intercede aos seus Pois Jesus intercede aos seus Na minha casa tem o Cristo na parede Na minha casa tem o Cristo no altar Na minha casa Cristo está no coração Pois lá em casa Jesus me ensina a amar Jesus não deixe eu deixar de muito amar Jesus não deixe eu deixar de te falar Jesus não deixe eu ter vergonha de você No momento que preciso confessar Vamos meu povo resgatar a tradição De noite e dia ter o Cristo no altar De acender velas na alegria e na dor Bebi, bebi, tenso pertinho pra mais rezar Lá em casa Lá em casa acendem vela para orar Lá em casa sempre flores no altar Lá em casa bíblia e terço a me esperar Momento nobre a família vai se ajuntar Senhor não deixe eu ter o Cristo no altar Senhor não deixe da minha vida eu lhe tirar Senhor não deixe jamais lhe desprezar Senhor que sabe quais são minhas fraquezas Eu me imploro esteja sempre a me amar Vamos meu povo resgatar a tradição De noite e dia ter o Cristo no altar De acender velas na alegria e na dor Bebi, bebi, tenso pertinho pra mais rezar Vamos meu povo resgatar a tradição De noite e dia ter o Cristo no altar De acender velas na alegria e na dor Bebi, bebi, tenso pertinho pra mais rezar Não quero ser propagandista de Jesus Muito menos marqueteiro do Senhor Não quero ser propagandista de Jesus Muito menos marqueteiro do Senhor Propagandista é o que clama mas não vive E o marqueteiro de Jesus só quer favor Propagandista é o que clama mas não vive E o marqueteiro de Jesus só quer favor Vamos irmãos examinar a consciência Para ver se Jesus Cristo é nossa luz Se em nossa vida o testemunho é verdadeiro Ou se só queremos privilégios lá da cruz Se eu prego pra ser visto como bom É a contramão do que disse o Salvador Se meu ministério é mais um empreendimento É porque sou o mercenário do Senhor Se eu tenho humildade mascarada A minha fé é uma grande fantasia Se a necessidade do irmão pouco importa O que eu quero na real é mordomia Se eu gosto é de pregar as multidões A liturgia foi trocada nos meus atos Se na oração prefiro palco em vez do quarto Para mim da unção só quero estar Vamos irmãos examinar a consciência Para ver se Jesus Cristo é nossa luz Se em nossa vida o testemunho é verdadeiro Ou se só queremos privilégios lá da cruz Não quero ser propagandista de Jesus Muito menos marqueteiro do Senhor Não quero ser propagandista de Jesus Muito menos marqueteiro do Senhor Não quero ser propagandista de Jesus Muito menos marqueteiro do Senhor Propagandista é o que clama mas não vive E o marqueteiro do Senhor E o marqueteiro de Jesus só quer favor Não quero ser propagandista de Jesus Não te vejo, Senhor, como na comunhão tu podes estar Mas sei da tua divindade, meu Jesus E que tudo podes mudar E que tudo podes mudar Não entendo, Senhor, como na hósia tu podes atuar Mas sei da tua filiação, meu Jesus E que tudo pode nos dar E que tudo pode nos dar Não decifro, Senhor, como no cálice tu podes viver Mas sei da tua santidade, meu Jesus E que tudo podes fazer E que tudo podes fazer Não deduzo, Senhor, como na terra tu irás retornar Mas sei da tua revelação, meu Jesus E que na fé vou esperar E que na fé vou esperar E que tudo pode nos dar Não vi milagres de Jesus Não vi seu corpo numa cruz Não vi ao chão ele descer Sua ascensão nem cheguei ver Não é por não ter visto a mão Que eu não vou acreditar Mas minha fé é real Já não corro o perigo Tu me livrastes do mal Mas minha fé é real Já não corro o perigo Já não corro o perigo Tu me livrastes do mal Não fui a arca de noé Jamais bebi do Rio Jordão Não fui ao cerco a Jericó Nem recolhi Nem recolhi maná com a mão Não vi cajado florescer Mas eu posso te perceber Não vi Isaac e Jacó Nem o sonho de farol Nem o sonho de farol Não vi templo de salomão Nem a mula de bala Nem a mula de balao Não vi o sol no céu parar Mas aprendi a te amar Mas minha fé é real Já não corro o perigo Tu me livrastes do mal Mas minha fé é real Já não corro o perigo Tu me livrastes do mal Mas minha fé é real Já não corro o perigo Tu me livrastes do mal Mas minha fé é real Já não corro o perigo Tu me livrastes do mal Linhapéa Já não corro o perigo Algo novo ocorreu a mim Num momento de decepção Ao meu ouvido Falou uma voz Componha canto para exortação Como compor se não sei cantar E muito menos falar de amor Foi deste modo que respondi a voz Quando me pediu Quando me pediu Pra poder compor Compor Pra anunciar a Cristo Cantar Também seu louvor As orações Em rimas e versos Estrabasar em toda a terra o amor Estrabasar em toda a terra o amor Como a Moisés Fiquei sem ação Como compor se não sei cantar Igual a Moisés Me veio o Arão Onde escrevia Pra alguém cantar Me pus a compor Sem inspiração Tudo certo Só transpiração É nos amigos Que a voz está Pra propagar Cristo em canção Compor Pra anunciar a Cristo Cantar Também seu louvor As orações As orações Em rimas e versos Estrabasar em toda a terra o amor 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 Qual roupa, roupa que eu vou vestir Branca, preta ou carmim Tenho medo deste tempo e tendência E se o bullying da moda só apontar pra mim Qual tema, tema que hoje vou ver Educativo, profano, estou à mercê Tenho medo deste tempo globalizado E que os amigos pensarão que eu vejo na TV Qual crença, qual crença que eu vou rezar Mais antiga ou será que tenho que criar Tenho medo deste tempo secular Pois meu herói não tem fé Nem quer acreditar O mundo precisa de uma mãe De uma mulher com armas contra o inimigo O mundo precisa de uma mãe Venha mãe querida, venha dar-me abrigo O mundo precisa de uma mãe O mundo precisa de uma mãe Venha mãe querida, venha dar-me abrigo O mundo precisa de uma mãe O mundo precisa de uma mãe Se é brinquedo me ensinou Que o Cristo só amou Se é, se é, se é, se é, se é Em uma mulher de outra hora Naquele tempo muito bom Ensinar foi seu grande dom Do amanhecer até a aurora Alavancou minha fé, meu padrinho José Zé, 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 José consagrado Sua poesia era um bem, seu reizado chamava também Para Jesus ser mais adorado Em Culturama que morou, lá me catequizou Zé, 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 José do caminho A fé que hoje eu tenho é fruto do seu empenho Por isso agradeço, meu padrinho Sua hora já chegou, seu caminho já trilhou Zé, 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 cruzando a docência Lá no céu está com Jesus, na terra levou sua cruz Não nos deixes perder a essência Meu santuário de Ocesano Elebre o povo e a devoção Nossa Senhora de Aparecida É a milhaneira desta missão Em Romaria nós aqui estamos Onde o Senhor vai se revelar Somos seus filhos Somos seus filhos e aqui trazemos Os nossos dons a repiturar Um lugar santo Um lugar santo que recebe o aval Da nossa diocese do coração Que consolida Que consolida a fé de um povo És um mosaico de oblação Santuário, este é o seu ofício Pescar as almas pra Jesus Cristo Ser lugar de contemplação Conceder graças e formação Santuário, este é o seu ofício Pescar as almas pra Jesus Cristo Ser lugar de contemplação Conceder graças e formação Meu santuário de Ocesano Elebre o povo e a devoção Nossa Senhora de Aparecida É a milhaneira desta missão Em Romaria nós aqui estamos Onde o Senhor vai se revelar Somos seus filhos e aqui trazemos Os nossos dons a revigorar Um lugar santo que recebe o aval Da nossa diocese do coração Que consolida a fé de um povo És um mosaico de oblação Santuário, este é o seu ofício Pescar as almas pra Jesus Cristo Ser lugar de contemplação Conceder graças e formação Santuário, este é o seu ofício Pescar as almas pra Jesus Cristo Pescar as almas pra Jesus Cristo Ser lugar de contemplação Conceder graças e formação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL